Vem, que hoje eu vou cantar meu samba ao vento Eu quero espalhar meu sentimento Deixando essas arestas para trás Vem, cutuca de mocinho e faz ouro Abre a janela, aumenta o som Joga a tristeza para atrair A gente viu Ventania quebrado O jarro, nada é doido Gente sentiu é doido Esperou, já passou Todo mal na verdade se foi Vai Traduz esse teu sonho em realidade Arranca aquela amada com a mão Não deixe um mal nenhum Perdeu na esquerda Quem me lembra? Porque Se você planta o amor O chat cresce Se você cresce E da Deus reconhece O mundo vai voltar A florear Luíro Bambé Que é Bambé Que é A gente viu Ventania quebrado No charro A gente sentiu a dor Esperou, já passou Todo mal na verdade se foi Se foi Guenta Vai E mostra Que essa luta é tão valente Quem viu a tua força Percebeia Que o tempo vai voltar A era de florear Mas vai Para a beira E mostra Que essa luta é tão valente Quem viu a tua força A força Percebeia O tempo vai voltar A florear Para a beira E Guenta 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 Tchau. 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 Tchau.